O valor recadado aí pelos amigos do Miril aí, por gentileza, faz 384 reais. Croco, 304 reais aí, amigos do Miril. Aí com certeza, ajudando aí o nosso amigo, nosso grande amigo aí, claro, da Cromit Esportiva, Maranhense, o nosso amigo, o Farias. Profundo bico da grande área, quem sabe agora é só o primeiro gol do jogo. Aí com o Irte, cruzou a bola pra quem vem, chegando, chegando, trabalhando, bateu, bateu, olha o gol, olha o gol. Caçapa! Gol! Di, 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 luz, 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 luz. Vamos lá no conjunto, no conjunto, né? O Chubiru que tem uma chance de bola parada, já tá autorizado, vai bater na redonda, cê cabota pra quemar. É bilidoso, botou de frente pro time, chegou, bateu e é verde. Caçapa! Gol! Os amigos do Miril empatando o jogo. Ele ganhou, ele calou, chegou, passa à frente do goleiro. Tá de longa distância, não pode arriscar demais ali, mas é um bom que tem ele, ele não foi fome, né, Batata? Ele é... Tá botando o terreno pela frente, se aproximando do cinco da grande área, vai chutar, não, não passa! Bernadense! Um abraço também, claro, o nosso amigo Fernando Almeida, escritório de contabilidade. E o jogo tá pegado, viu, Batata? O jogo tá melhor, o jogo tá melhor que o primeiro jogo. O jogo tá pegado, o nosso amigo Zé Gaiola fez o gol, mas o Zé Colomotor tá buscando, tá em cima do jogo, tá querendo o jogo. Hoje, a tarde, é do Zé Gaiola que tá... Cruzou certinho no peito, o jogador vai empatar a partida de hoje, essa quinta-feira, jogo em benefício do nosso amigo Maria. Trabalhamos no Unifazinho, na hora difícil, é com o Arthur aí, é o tempo que vem de batata. Pessoa no amor, Lucas toca aqui com a gente no amor, já tá autorizado o secretário lá no goleiro, foi pra bola, bateu, e é treze! Aí vai negro pra cobranças, vai lá no goleiro, né, ele andando, aí chega, bateu pra fora! Pra fora, cobrança, bem negro, pelado! Tem o que, trinta anos, né, trinta anos, perdeu a penalidade. E já marcou no peito normal, aí vai ser que ela tá ganhando pra fora! Pra fora também a cobrança do Zé Gaiola! O Zé Gaiola bateu muito ruim, aí, mais um quênalti aí para, para a nossa penalidade. Aí vai pra cobrança, ele quer o... Daquita que disse que é o Daniel, tá autorizado o Daniel Batalha, e é treze! E é gol! Lá no gol, ganhei ele, Antônio Neto, tá autorizado o Reinaldo, foi pra cobrança na marca, então bateu e é treze! Os melhores jogadores da nossa região. Aí vai Kená, tá autorizado o Kená, lá no gol dele, bem que chega o bateu, Kená, bateu e é treze! Aí vai pra cobrança o zagueirão, bateu e é treze! Amigo esportivo, aí já tá autorizado o Raimundinho, bateu! Olha a tuta cobrança! Pra o Anílio, o Jumirinho, tomou o nosso passe, bateu e é treze! Galinho quer a gente bater também, hein, mano? É? Aí vai pra cobrança ele, que é Júnior! Aí Júnior, já tá autorizado! Lá no gol dele, Antônio Neto! Aí Júnior, vai pra bola! Bateu! Tem! Ele tá esticotando! Aí bateu o Raimundinho, bateu e é treze! Porque quando você olha ao seu redor, você vê que tem pessoas de bons corações, né? E nós da imprensa, nós desportistas da cidade de Lusilândia, daqui do Maranhão, nós temos um bom coração e tá ajudando o próximo. Eu sempre digo, né? Não importa o dinheiro que você tem, o dinheiro de ninguém interessa a nós. O que interessa a nós é o coração bom que a gente carrega. É a bondade que nós temos dentro de si. Não importa o que falam de você. O importante é que a gente tá fazendo a nossa parte e a gente fica muito feliz, né, por tá aí dando essa facela de contribuição. Só uma mensagem rapidinho, Luca Dom? Compruntei! É... Amigo pai, eu tenho só que agradecer a todos vocês que vêm de Lusilândia, nosso amigo Pelado, né? E... Dar essa maior força aqui pro nosso amigo Farias, né? Eu nunca fui enrolado não, mas é fácil a gente enfrentar uma coisa dessa. Viu? Eu só tenho o dizer pra ti, Farias, do jeito que a gente tá ajudando você, já vai vir muita gente me ajudar ainda muito mais, viu? E aí E aí E aí